Música Olá, boa tarde no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Está sendo realizada hoje mais uma etapa do processo de interiorização dos imigrantes venezuelanos que é a transferência voluntária de quem está em Roraima para outras cidades do país. Quem fala com a gente sobre esse assunto ao vivo é a repórter Daniele Popov. Olá, Daniele, boa tarde. Oi Alessandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, em mais um processo de interiorização, 220 venezuelanos foram transferidos hoje para Balneário Camboriú em Santa Catarina. Mas esse processo de hoje é um pouquinho diferente dos outros porque esses imigrantes serão recebidos por uma igreja que vai custear durante um período a permanência deles lá na cidade. E sobre esse assunto, para aprofundar um pouquinho mais esse assunto, eu converso agora com a Viviane S. da Casa Civil, aqui da Presidência da República. Olá, Viviane, boa tarde. Obrigada pela entrevista. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, Viviane, vamos começar falando então dessa iniciativa da igreja lá em Balneário Camboriú de alugar essas moradias para os venezuelanos. Isso é uma proposta inédita? Isso acontece em outros estados? É um modelo muito interessante esse que está acontecendo agora em Balneário Camboriú. 220 pessoas, mais um gatinho brasileiro de uma criança venezuelana, chegam daqui a pouco na cidade de Balneário Camboriú. O empresário procurou a Casa Civil oferecendo essa oportunidade. Então, famílias de brasileiros acolherão famílias de venezuelanos. Eles vão apoiar essas famílias de venezuelanos na inserção no mercado de trabalho, em matrículas, em escolas, em tudo que for necessário para que eles possam reiniciar suas vidas no Brasil. Houve algum tipo de iniciativa semelhante, parecida em outros estados? Há vários modelos de interiorização e é interessante que a gente diga isso. Há uma flexibilização. A gente faz o que for melhor para quem puder e quiser acolher. Esse modelo é um modelo diferente. Eles vão com o apoio de uma entidade religiosa que vai alugar as casas. Eles vão da mesma forma. Eles vão vacinados, vão regularizados do ponto de vista migratório, com CPF, com carteira de trabalho. Enfim, participam do processo de interiorização completo e são acompanhados pelo governo federal. E, bom, o governo continua fazendo esse processo de interiorização em todo o país, mas quais são as perspectivas daqui para frente? O trabalho continua. Foi um pedido do ministro Padilha e do presidente da República que a gente intensificasse o processo de interiorização e estamos fazendo desde o final do mês de agosto. Mais de 2.600 pessoas já participaram do processo de interiorização e muitas mais ainda o serão. Bom, Viviane, então só para a gente finalizar, vamos atualizar os números hoje de imigrantes que já passaram pela interiorização nos outros estados em busca de oportunidades. Mais de 2.600 pessoas em várias unidades da federação, em várias cidades, vários empresários estão nos procurando, inclusive na região de Santa Catarina, oferecendo vagas de emprego para os que estão chegando agora e para os 2.600 que já participaram. O percentual de inserção no mercado de trabalho é bom, eles querem trabalhar, têm vontade de reconstruir as suas vidas aqui no Brasil e são bem-vindos. Já que você tocou nesse assunto, o percentual de inserção no mercado de trabalho é bom, é acima o quê? De 50%? Como é que é esse percentual hoje? Quase isso, dos que têm condições de se inserir no mercado de trabalho, que têm idade laboral, quase 50%, lembrando que o processo de interiorização não tem seis meses e ainda há a questão da língua, mas é um percentual bastante satisfatório. Viviane, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui na TVNBR. Alessandra, volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações e um bom trabalho para vocês. Contagem regressiva para o feriadão e para garantir a segurança de quem vai pegar a estrada, a Polícia Rodoviária Federal começa meia-noite de hoje, a Operação Nossa Senhora Aparecida em todo o país. Vamos falar agora ao vivo com o repórter Pablo Mundim, que tem mais informações. Olá, Pablo, boa tarde. Olá, Alessandra, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. A Operação Nossa Senhora Aparecida, da PRF, terá duração de quatro dias e pretende combater infrações como embriaguez ao volante, velocidade acima da permitida e ultrapassagem proibidas. O objetivo, claro, é reduzir o número de acidentes. Durante o feriado de 12 de outubro do ano passado, a PRF registrou 1.200 acidentes com 82 mortes. Para falar sobre a Operação Deixano, eu converso com o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Éder Rommel. Éder, obrigado pela entrevista, boa tarde. Quais são as principais ações da PRF para o feriado Deixano? O efetivo será aumentado? Boa tarde. Sim, o efetivo é reforçado nessas operações. Então, nós iremos disponibilizar mais policiais naqueles pontos mais críticos, onde as estatísticas apontaram serem os locais mais perigosos em todos os 77 mil quilômetros de rodovias federais no país. Ok. Quais as recomendações que a PRF faz aos motoristas que vão pegar a estrada? Bem, em primeiro lugar, é checar a documentação do veículo, a sua documentação, a sua habilitação, se ela não está com o exame de saúde vencido, se possível fazer uma revisão prévia no veículo antes de pegar a estrada, aquelas coisas mais básicas, pneus, iluminação, limpador de para-brisa, que nós estamos num período um pouco chuvoso em algumas regiões do país, né? E nas estradas evitar pontos essenciais, excesso de velocidade, é aquilo que mais mata no país. Bebida alcoólica e direção, jamais. Se beber, não pode dirigir, vai ter que passar para alguém que esteja em condições de dirigir, evitar ultrapassagens irregulares. Todo mundo tem que usar, sim, de segurança, inclusive as crianças usando os equipamentos obrigatórios, como o bebê conforto, a cena de elevação e a cadeirinha. É, Daniel, nessa época do ano, de festa da pedroeira, há muitos peregrinos que vão à cidade de Aparecida, em São Paulo, a pé, inclusive. Quais são os cuidados que esses pedestres devem ter na rodovia? Tá, eles podem, primeiro, usar roupas claras. Se eles puderem comprar aqueles coletes refletivos, se eles vão andar pela noite, para serem mais facilmente visualizados pelos motoristas. E sempre usar o acostamento, nunca usar a faixa de rolamento. São questões que, se eles seguirem essas recomendações, evitarão acidentes do tipo atropelamento. Obrigado, Éder. Um bom trabalho para você. E, nesse ano, Alessandra, a PRF proibiu obras em rodovias durante o feriado e a circulação de caminhões bitrens com dimensões excedentes e caminhões cegonhas em todas as rodovias federais de pista simples no período da manhã, no primeiro dia e no período da tarde para a noite, no último dia de feriado. Para você que vai pegar a estrada, tenha cuidado, dirige com atenção e tenha um ótimo feriado. Eu volto com você, Alessandra. Obrigada, Pabllo. Obrigada, Éder. Um bom trabalho para vocês. Hoje, 11 de outubro, é o Dia Internacional da Menina. E para marcar a data, os cargos de ministro dos Direitos Humanos e das seis secretarias temáticas foram ocupados nesta manhã por meninas com idade de 10 a 12 anos. A iniciativa faz parte do movimento Hashtag Meninas Ocupam da organização não governamental Plan International Brasil. O movimento aproveita a data criada pela ONU em 2011 para levar jovens a ocuparem, por algumas horas, cargos e espaços em instituições públicas e privadas, mostrando que a liderança também é um lugar para as meninas. Aqui em Brasília, as salas do Ministério dos Direitos Humanos foram ocupadas por elas das nove da manhã ao meio-dia. A Coordenadora-Geral de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente explica mais sobre essa mobilização. Primeiro, elas vão conhecer toda a estrutura do ministério, como que a gente atua, quais são as nossas principais políticas públicas. Depois, elas vão poder dar a sua própria opinião e recomendar como que essas políticas públicas podem ser sensíveis ao seu gênero e à sua condição especial de menina. E como a Coordenadora do MDH disse, se as meninas ocuparam cargos importantes dentro do ministério e apresentaram várias propostas para o governo. Vamos ver algumas. Eu acho que fazer palestras poderia melhorar sobre o machismo e o preconceito em cima das meninas. A gente quer um país com respeito, com dignidade, que a gente não seja tratado como lixo e como objeto. Eu acho que principalmente a educação e também acho que deveria fazer umas assembleias para falar sobre o conceito das drogas e também o que está acontecendo muito aqui, que é a gravidez na adolescência. Eu assisti um filme que tem uma criança com síndrome Down e eu olho assim e parei para pensar. Por que essas pessoas se incomodam tanto? Se elas são assim, elas são especiais, elas têm que ter cuidado. E eu acho que Deus, quando Ele coloca uma criança com síndrome Down, é para a pessoa aprender a conviver com outras pessoas e aquela criança, eu acho que no futuro vai dar uma lição para aquela pessoa. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E atenção, porque o nosso número de WhatsApp mudou. Então anote aí, é 619-9867-8787. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal.